É ele, mais uma do Rodrigão da Parada. Gente, eu tô aqui num povoado por nome de Quindobal. Sabe onde é? Também não sabia, não. Também não sabia. Mas aqui é a região de Poço Verde. Poço Verde, estado de Sergipe. Vim visitar um grande amigo meu. Um grande jogador de baralho, sueca, tranca, dominó. Mas é meu cliente, sempre foi meu cliente. Sempre foi freguer meu. Meu amigo Zé Bagasso. Sem nu, com a minha irmã. Sem nu. Zé Bagasso, satisfação demais, rapaz. Tem aqui na sua casa. Vim aqui na sua casa. Olha um pouco a casa do meu amigo Zé Bagasso. Aqui mostrar pra você. Nilson Correia Danta. Ah, o pessoal aqui, ó. Nosso freguês aí, o Bagacinho. Chama o Zé Bagasso pra jogar uma sueca, né? Uma tranca, um... Dominó, né? O Dominó, né? Mas era meu cliente direto. Perdeu pra mim, virado na gota. Bagacinho. Bagasso, satisfação demais, hein? Manda um alô pro Zé Carlo aí, o Beto. Ô, Zé Carlo, você é meu grande amigo, rapaz. Cadê você que não avisa a gente, rapaz? E Sarapião? Sarapião continua pra ficar bonitinho. É um... Branca, Jorjão. O Beto? Beto, velho. O Beto, velho. E meu grande amigo Nilson, rapaz. Nilson. Nilson, Nilson. Ô, cara. Aliás, a turma toda, né, rapaz. Aquele ponto, na área do ponto ali, a turma... Eu, eu, da padaria com ele. O Jô do Gás. Não, e o outro... Da padaria, Jô do Gás? O safado velho lá com o Jô do... Da padaria, o Luizão? Não, do velho, do espanhol. Henrique, Henrique. Ah, o Henrique. Meu amigo Henrique também, rapaz. Rapaz, o Henrique. Ele não pode esquecer, né? É verdade. Tomar um cafezinho lá no Henrique. Também tem o Jô do Gás lá perto. O Jô do Gás, da padaria Glamour. E... Bacana demais, né, Vagaz? Ah, é. Com certeza, rapaz. Nilson Correio, Beto, Jorge... Jolino. Jolino, Jolino, é. Ixi, caba velho bruto da ganta senhora. É, bruto, é. Zé Carlos, Perninha, Sarapeão. Eita, ponto de táxi número um. Lá no centro do Guarujá. Ah, e tem uma grande maioria lá que já saiu do ponto de táxi. Mas, Bacarço, obrigado pela recepção, cara. A gente já bateu... Obrigado, digo eu. Eu que agradeço. A gente já bateu todo esse Nordeste, pé correndo do Nordeste com o Rodrigão da Parada. E agora no... Como é o nome do povoado? Pindobão. Pindobão aqui? É. É Pindobão? Pindobão. Pindobão. Pindobão, é. Bacana demais. E estamos aqui, na casa do meu amigo Bagacinho. Olha o Bagacinho. E daqui vamos seguir Paracaju. E nesse próximo domingo, com fé em Deus, estamos na nossa cidade de Guarujá. A cidade mais linda do Brasil. Paraíso. 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 Guarujá é um paraíso. Obrigado, Bagacinho. Eu que agradeço. É ele. Valeu, gente boa. É ele, o Rodrigão da Parada. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui. Onde é que eu estou aqui? No povoado. Pindobão. É Pindobão. Você conhece? Eu também não conhecia. Olha só. Aqui é Pindobão. Poço Verde. Poço Verde, mas não vi nada verde aqui, Bagacinho. Mas está chuvendo. Está chuvendo. Só a casa do Zé Bagacinho que está verde. Torcedor do Peixe. Peixeiro Fanático. É ele. Estamos aí. Mais uma para o programa Rodrigão da Parada e sua gente percorrendo o Nordeste. Venha comigo. Estamos finalizando, cara. Estamos finalizando. Chegando o final da nossa trajetória. Graças a Deus foi muito sucesso. Muito bom. Toda essa viagem. Saúde. Show de bola. Impressionante. Vocês vão ver todos os vídeos postados no YouTube, no Facebook e também no programa do Rodrigão da Parada. Bagacinho aqui, rapaz. Cheguei e está cheio de menino, rapaz. O bicho aqui virou na gota serena para fazer menino. Então, dizem que... Não é velho, né? O cabra dizem que o Panela velho que faz comida boa. O bagaço aqui está virado na gota. Essa é a esposa dele. Maria, mostra lá. Mostra lá. Mostra. E está com o facão na mão ainda. Olha só o tamanho do facão. Essa é a gatinha também. É Bagacinha. Bagazinha. É Bagazinha. E a Luciana aqui, a companheira velha da guerra. É, mamãe também. Está aqueçada, mas estamos chegando já à reta final dessa nossa viagem. E vamos viajar quando? Vamos viajar domingo, com fé de Deus, lá para o Guarujá. Domingo agora. É. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Já estamos voltando. É isso aí. Valeu, minha gente. Valeu você que curte o programa do Rodrigão da Parada. Valeu. Vem comigo. Vem com o Rodrigão da Parada. Aqui, Rodrigão. Vem cá. Vem.